Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração Que essa mensagem possa transformar a sua vida Que Deus lhe abençoe sempre E jamais perca a fé em Deus Que o milagre irá acontecer Engraçado, né? Às vezes a gente encontra gente Que está tão diabólico sem perceber que está Tudo ela cria caso Em tudo ela cria problema Ela nunca está satisfeita Ela entra dentro de um lugar e ela só vê defeito Ela não sabe elogiar Se ela chega numa situação Numa determinada situação Ela já fica pensando o que ela pode fazer Para tirar um determinado proveito Ou para dar uma raceda naquele outro Isso é uma postura, um jeito de ser Claro, uma postura crítica É sempre saudável Você ser crítico para poder melhorar o ambiente Isso é muito bom Agora você tem aquele que puxa para baixo o tempo todo É aquele que é pessimista o tempo todo É aquele que não lhe dá oportunidade de superação Porque tem sempre uma visão desanimada sobre você É o momento em que as ideias Em que a gente vai permitindo Que essas ideias que são diabólicas E que prejudicam Cresçam dentro de nós Porque às vezes a gente fala de diabo Até muitas vezes eu respeito muito As pessoas que falam Ah, eu vi uma possessão diabólica Precisamos chamar um exorcista Eu acredito que isso aconteça mesmo Mas eu também acredito que tem muito exagero em relação a isso Nem tudo que a gente fala que é diabo é diabo O pobre do diabo às vezes é muito injustiçado Porque nós fazemos as nossas maldades e julgamos a culpa nele Onde é que o diabo age? É na mente das pessoas Onde é que nós podemos nos tornar diabólicos Mesmo que o diabo não esteja em nós? Que é uma postura Uma coisa é estar possesso pelo diabo É ser o território dele A materialidade dele Outra coisa é você ter ideias diabólicas Toda vez que você permite Que um pensamento ruim Uma maldade tome conta do seu coração Ou que um ciúme Que alimente ali um desejo de vingança Você acaba sendo diabólico Quantas vezes na minha vida Eu experimento isso Meu Deus, eu estou sendo diabólico É que não quero ser Porque o diabólico Toda vez que eu tenho essa postura E essas ideias diabólicas Eu estou sempre nutrindo dentro de mim Um território Ou estou permitindo Que este território Seja por ele habitado Através de ideias Porque antes do diabo tomar conta do corpo Ele vai semeando em nós As suas discórdias Eu já expliquei muitas vezes isso O simbólico É aquele que une as pontas 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 Com que as partes que estavam quebradas Sejam interligadas O diabólico É aquele que faz o contrário É o que pega, o que está unido E quebra ao meio Veja bem Toda vez que eu Permito que esse diabólico Que eu tenha Que eu admito Vou ter uma ação diabólica agora Eu vou fazer uma fofoca Ou eu vou usar uma palavra agressiva Eu agora vou agredir alguém Volto ao exemplo de antes Eu agora vou permitir Que a minha pior parte Venha para fora Se eu permito isso Se eu admito ter Esta atitude Eu estou corroborando Isto é Eu estou colaborando Para que o diabólico cresça Entre nós Eu fico pensando minha gente Que a nossa atitude Ela tem que ser sempre de vigilância Eu tenho encontrado Muita gente com cara de anjo Cometendo crimes Horrorosos Através da língua Afiada Através da maldade Eu tenho visto Encontrado Muita gente Com carinha de gente boa Permitindo que o diabólico Cresça nelas E através delas Eu não quero isso para mim Porque eu também Vejo essa tentação Dentro de mim Não quero Aumentar o grupo Dos que prejudicam a vida Ou dos que prejudicam as pessoas Não O mundo está cheio de maldades E essas maldades São alimentadas Pelas mentes humanas A gente precisa assumir Essa responsabilidade Se o mundo muitas vezes está Como está É porque gente de bem Está permitindo Em pequenas coisas Que situações diabólicas Cresçam Que se estabeleçam Acho que A nossa vigilância Ela é para Que o tempo todo Eu quero fazer Aqui do meu espaço Do lugar onde eu vivo Com as pessoas com quem eu trabalho Eu quero transformar o mundo aqui A transformação do mundo É sempre possível Desde que cada um Se responsabilize Por fazer a sua parte Então com as pessoas Com quem eu vivo Com as pessoas Que convivem comigo Eu quero ser um sinal De bondade As pessoas que passarem Pela minha vida Eu quero que sejam Tocadas pelo meu empenho De ser bom Porque o meu empenho De ser bom Auxiliado constantemente Pela graça de Deus Que me dá essa possibilidade É sem dúvida Uma revolução É a revolução Que o mundo precisa O mundo está carecendo De revolucionários Só que as nossas armas São outras Nós não vamos pegar Em fuzis Em tanques de guerra Não A nossa revolução É uma revolução amorosa É a oração De Francisco de Assis Onde houver ódio Que eu leve o amor Onde houver ofensa Que eu leve o perdão Onde houver ódio Que eu leve Onde houver o rancor Você vai substituindo Quando você for trabalhar Quando você chegar lá No seu ambiente de trabalho Você sentir que o clima Está pesado Que o mal está prevalecendo Faça lá o seu esforço Para provocar alegrias A melhor maneira De exorcizar o diabo Do mundo É com gestos de amor A gente manda o diabo Embora toda vez Que a gente ama Na minha casa O diabo não vai ter vez Na sua casa O diabo não precisa ter vez Ele não precisa crescer Porque o exorcismo Você pode fazer É não permitir Que coisas ruins Que sentimentos ruins Cresçam dentro do seu coração E coração é simbólico É aqui É na nossa cabeça Que tudo acontece Você pode fazer Essa expulsão De tudo que é diabólico Da sua vida E da sua casa E dos ambientes Que você frequenta Seja um revolucionário Faça acontecer No mundo Esse tão sonhado Reino de Deus Que Deus nos deixou Em semente Em potencial E que pode se tornar Em realidade Toda vez que nós amamos Toda vez que nós somos solidários Toda vez que nós perdoamos Toda vez que nós nos respeitamos Toda vez que nós nos alegramos Tenho muitas dúvidas A respeito de muita coisa Mas isso pra mim é certo Onde existe alegria A verdadeira alegria O equilíbrio Ali o reino de Deus Já está acontecendo Muito obrigado pela sua companhia Muito obrigado pela sua presença Pela sua Pela oportunidade De estar com você nessa noite E de alguma forma Estabelecer esse pacto Que eu acredito ser Tão importante Que é o vínculo Que nos torna cada vez mais Responsáveis uns pelos outros Mesmo sem nunca ter Encontrado você Eu quero me comprometer Cada vez mais Em ser um padre Portador dessa palavra Que congrega Que modifica Porque eu acredito Que a palavra de Deus Quando encontra um coração Disposto Grandes milagres Acontecem Derrame sobre nós Sobre o nosso coração A bênção do Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Até a semana que vem Se Deus quiser Obrigado pela sua companhia Derrame sobre nós A bênção do Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Que Jesus ilumine o seu dia Inscreva-se Curta Comente e compartilhe Para que essa mensagem Possa ir mais longe Chegar ao coração De mais pessoas